Fala galera, tudo certinho com vocês? Então hoje eu vou fazer um videozinho diferente, nunca fiz um vídeo nesse formato já estou testando novos formatos, de repente agrada muita gente aí ou não, tá? Vai depender muito do feedback de vocês e o que vocês quiserem aí eu vou falando Galera, estamos próximos aí de receber alguns lançamentos no mercado não sei se todo mundo vem acompanhando, mas eu acompanho muito, tá? Até porque eu estou na iminência de trocar de carro esse ano ainda pegar um carro zero esse ano Então eu estou acompanhando o mercado aí Lançou agora a nova Duster, tá? Vai lançar o novo Versa, que é até o tema do vídeo, tá? O novo Versa, não sei se muitos têm acompanhado mas ele vai ser uma opção que provavelmente vai dar uma mexida legal no mercado Por quê? Estão prometendo um preço atrativo Um preço aí, vamos dizer, equiparado ao Onix Plus, tá? E com bem mais equipamentos Um acabamento legal É um motor confiável, tá? Qual a mecânica que ele vai vir? A princípio, tá? Isso é tudo em cima de rumores, tá? A mecânica que ele vai vir vai ser com o mesmo 1.6 e o câmbio CVT do Versa atual A diferença é o seguinte, ele vai vir com a programação do câmbio CVT do Kicks Que simula 6 marchas A do Versa não simula marcha do Versa atual Do Kicks já simula 6 marchas, tá? Então ele vai vir com essa programação do Kicks O interior vai ser muito parecido com o Kicks Acabamento Bancos Ele vai ter esse banco da Nissan Que é desenvolvido com tecnologia da NASA É o Zero Gravity, se eu não me engano O nome dele Que ele acomoda melhor você no banco Tá? É um banco muito interessante Principalmente pra quem tem muitas dores nas costas Todo mundo que eu conheço que tem Kicks Fala muito bem do banco Então esse banco vai vir no Versa Vai vir com forração em couro Painel em couro Câmbio CVT Põe de braço Vai vir com bastante equipamento Multimídia com Android Auto Esse é o padrão, né? Multimídia com Android Auto Spotify com Waze e tal E o carro interessante Ele vai ter as mesmas dimensões do Versa atual Mesmo espaço interno e mesmo porta-mala Então É um carro espaçoso É um carro bom Tá? E é um carro confiável O que eu gostei da mecânica dele? Ele vai vir com o mesmo motor 1.6 Que já está em linha, tá? O mesmo motor 1.6 e o câmbio CVT Que já está em linha Isso é bom Por questão de confiabilidade Beleza Ah, mas o motor turbo é melhor É mais eficiente Sim, é mais eficiente Mas em questão de confiabilidade Manutenção O motor que já está em linha há mais tempo É melhor É um motor Que não tem correr dentada Tá? É um motor econômico É um motor que anda bem Câmbio CVT Muito bom Da Nissan Tá? Tem um relato ou outro de problema Mas não são casos muito frequentes E... O que mais chamou a atenção Do novo Versa pra mim Já tem as fotos e tal Se vocês quiserem pesquisar Posso até deixar no site aí Na descrição aqui embaixo Um site De algum portal qualquer Com as fotos Tá? E... Ele vai vir muito parecido Com o design do Sentra Atual Isso é legal Tá? Bonito Eu acho que ele vai Vai derrubar um pouco As vendas do Sentra O Sentra já não vende bem Tá? E eu acho que ele vai Terminar de matar o Sentra A não ser que o Sentra Venha com uma nova geração Que eu acredito que venha em breve É... Só que... Eu acho que o Versa Vai matar o Sentra Tá? Pelo menos a longo prazo Ele vai matar o Sentra O carro tá muito bonito Bem acabado Se ele seguir realmente O padrão do Kicks Tá? Pelas fotos que eu vi O interior tá Praticamente igual O do Kicks Tá muito bonito e tal Painel em couro E... Pô... Bem interessante E ele vai vir com Chave presencial Ele vai vir com Vários mimos Né? Que o Kicks tem também Ele vai vir com Equipamento Vamos botar aqui O Versa O Versa novo Que vai vir Ele vai vir com Os equipamentos Basicamente do Kicks SL Tá? Então É... Vai vir muito completo Vai vir interessante Um pacote legal O que a Nissan Não pode É... Descuidar É do preço Se ele vier Acima do Onix Plus Ele não vai virar Tá? Essa é a minha opinião Se ele vier com Preço parecido Ou igual É... Beleza Ele vai... Ele vai até vender bem Principalmente pra táxi É... Motorista de aplicativo Ele vai vender bem Tá? Principalmente por não ser Turbo motor Isso já facilita muito Quem vai botar GNV No carro É... E por aí vai Tá? E... Agora Se ele vier com preço Vou citar exemplos De outras marcas Tá? Se ele vier com preço De Yaris Tá? O Yaris Pra quem não sabe Ele tá bem mais caro Do que o Onix Plus Se ele vier com preço De Yaris Ele vai encalhar Tá? Minha análise de mercado Tá? O Yaris Ele vende Porque é Toyota Porque o pessoal Tem todo esse hype De ser um Toyota É japonês É confiável A Nissan Aqui no Brasil Ela não pegou esse hype ainda De... Ah, é japonês É confiável Muita gente tem medo da Nissan Tá? Eu particularmente Não tenho medo Teria fácil Um carro da Nissan É... Só que O brasileiro Ainda não assimilou Que a Nissan É tão boa Quanto Toyota Quanto Honda Tá? E o pessoal Se assusta muito Com a Nissan É o seguinte O Tida E a Livina Tá? Por que que eu falo isso? O Tida E a Livina Eles tem manutenções Caríssimas Tá? Isso foi corrigido Tá? Nos outros lançamentos Da Nissan O March O Versa O Kicks Eles não tem manutenção Tão cara Então Quem não conhece muito Pegou o Stigma Da Nissan Lá do Tida Do Livina Então não quer Nissan nem de graça Tá? É... Agora Quem conhece Quem já foi conhecer O carro O Versa O Kicks O Nissan March É... Sabe que a manutenção É no mesmo preço Mais ou menos De Toyota e Honda Tá? Honda não Porque Honda ainda é mais caro Eu vou falar até Vou fazer até um vídeo Sobre preço de manutenção De carro japonês O preço de peça Dos carros japoneses São mais altos Que as outras Tá? Mas isso aí é um tempo Para outro vídeo É... Então eu acho que se o... O Versa vier com preço De Onix Plus Ele não Vai vender Quer dizer Ele vai vender Se ele vier com preço Diários Ele vai encalhar Tá? Então vou deixar Para vocês aí Na descrição Um link Com as fotos Tá? E os equipamentos E tal Dos rumores Rumores não Porque o Versa Já foi lançado Em outros países Então... Ah! E uma coisa Que eu já ia esquecendo O que que vai acontecer Com o Versa Atual? Tá? O Versa Atual Ele vai continuar Em linha O Versa Que a gente já conhece Só que ele vai mudar O nome Para V-Drive Tá? Ele vai continuar Sendo vendido Por quê? O Versa Hoje ele é vendido Muito para motorista De aplicativo E táxi Tá? Então O V-Drive Ele vai continuar Fazendo esse papel De um carro barato E bom Agora Quem quiser um carro Mais equipado Vai para o Versa Que vai ser o novo Tá? Aí já é Outros 500 Tá? Já é um carro Mais caro Já é um carro Mais bem acabado Mas a mecânica Vai ser a mesma Tá? A mecânica Vai ser a mesma Só vai mudar Questão de equipamentos Que provavelmente Eles vão pelar muito Esse V-Drive Não vai ter mais a versão SL Que tem hoje em dia Com certeza Tô chutando Tá? Pode ser que eu esteja enganado Mas não faz sentido Eles manterem uma versão SL Completa Se eles querem vender Se eles querem vender O carro mais caro Então Eu acho que eles vão tirar A versão SL Vai ficar Acho que é Talvez até a SV Tá? E vão remodelar Talvez os nomes Das versões E aí Vai manter os dois Vai ser tipo O que está acontecendo Hoje Um exemplo Com o Iaris E o Etch Tá? O Iaris chegou Eles escaparam o Etch Mas continuam vendendo Entendeu? Até que uma hora O pessoal que compraria o V-Drive Vai comprar o Versa O cara vai olhar Pô, vou comprar um V-Drive top Ou como um Versa de entrada? Vou comprar um Versa de entrada Diferença de preço pequeno Vai chegar uma hora Que os consumidores vão migrar Do V-Drive Para o Versa A mesma coisa que está acontecendo De quem compra a Etch E está migrando para o Iaris Tá? E uma hora Eles vão descontinuar o carro Como estão para fazer com o Etch Tá? E é isso Bom Eu acho que O vídeo ficou bom Tá? Talvez Precise Mudar alguma coisa Em relação A Talvez tempo do vídeo Não sei se ficou muito grande Eu queria que vocês comentassem Se gostou desse formato de vídeo Se achou interessante Eu vou tentar fazer um insert Das fotos do Versa Durante o vídeo Eu acho que não precisa nem Para vocês clicarem em link Nada E é isso Então galera Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei aqui embaixo Comenta aí sobre o novo formato Se vocês acharam legal Ou se acharam ruim Então É minha opinião Tá? Isso aí São só Em base nos rumores que tem Mas é isso Se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Se inscreve no canal Vamos juntos Até o próximo O próximo 8 5 Obrigado.